Você já imaginou como seria enfrentar um inimigo que tem mais de 300 vezes o seu número de soldados? Essa foi a realidade dos 300 espartanos que, liderados pelo corajoso rei Leônidas, desafiaram o poderoso Império Persa na Batalha de Termópilas. Essa história épica foi retratada na série de quadrinhos de Frank Miller e Lynn Varley, que inspirou o filme 300, um sucesso de bilheteria que mostra a bravura, a honra e o sacrifício dos guerreiros espartanos. Vamos ver mais um pouco sobre a famosa Batalha Real que consagrou a história dos espartanos durante séculos. Essa foi a façanha que os espartanos realizaram na Batalha das Termópilas, em 480 a.C., contra os persas. Eles sabiam que não tinham chance de vencer, mas decidiram lutar até o fim, para defender a liberdade e a honra da Grécia. Eles eram os melhores guerreiros do mundo, treinados desde a infância para a guerra. Eles não tinham medo da morte, mas sim da desonra. Eles se sacrificaram pela glória e pelo bem maior. Mas será que essa história é verdadeira? Será que o filme 300, que retrata essa batalha, é fiel aos fatos históricos? A resposta é não. O filme 300 é uma obra de ficção, baseada em uma gráfica novel de Frank Miller, que usa muitos elementos de fantasia e exagero para criar um efeito dramático e emocionante. O filme não é uma fonte confiável de informação histórica, pois distorce e inventa vários aspectos da guerra, dos personagens e das culturas envolvidas. Por exemplo, o filme mostra os persas como um povo monstruoso, cruel e tirânico, que queria escravizar a Grécia. Na verdade, os persas eram uma civilização avançada, tolerante e diversa, que respeitava as culturas e as religiões dos povos que conquistavam. Eles não queriam escravizar a Grécia, mas sim incorporá-la ao seu vasto império. O filme também mostra os espartanos como guerreiros nobres, valentes e virtuosos, que lutavam pela democracia e pela liberdade. Na verdade, os espartanos eram uma sociedade militarista, elitista e brutal, que oprimia e explorava os seus escravos, os ilotas. Eles não lutavam pela democracia, mas sim por uma oligarquia aristocrática, que controlava o poder político e econômico. O filme ainda ignora ou minimiza o papel dos outros gregos que lutaram ao lado dos espartanos, como os tebanos, os tespienses e os atenienses. Eles também foram heróis que resistiram aos persas, e que contribuíram para a vitória final da Grécia nas batalhas posteriores de Salamina e Plateia. Além disso, o filme inventa ou modifica alguns eventos e criaturas que não têm base histórica, como o gigante Rhodes, o monstro lobisomem, o oráculo e o traidor Efialtis. Esses são elementos de ficção, que servem para aumentar o suspense e o impacto visual do filme, mas que não correspondem à realidade. Portanto, o filme 300 é uma obra de arte, que se inspira em uma história real. Os bravos espartanos, liderados pelo destemido Leônidas, desempenharam um papel crucial na gloriosa vitória grega sobre as hordas persas na épica Batalha das Termópilas. Corajosamente, apenas 300 oplitas espartanos desafiaram e seguraram, por três dias angustiantes, as massivas forças invasoras persas, que somavam cerca de 80 mil homens sedentos por conquista. Essa lendária batalha, imortalizada na história, serviu de inspiração para obras como os renomados quadrinhos e o épico cinematográfico Os 300 de Esparta. Este confronto heróico foi apenas um dos muitos embates travados entre gregos e persas durante as emblemáticas Guerras Médicas. Nessas memoráveis batalhas, os espartanos e seus corajosos aliados enfrentaram não apenas o inimigo, mas também a opressão e a tirania persas, que tentavam subjugar as liberdades gregas. A tenacidade e a resiliência dos gregos contrastavam com a desmotivação e a opressão impostas pelos comandantes persas, que recorriam até mesmo ao uso de chicotes para obrigar suas tropas a lutar. Apesar da vassaladora superioridade numérica dos persas, os espartanos e seus valorosos aliados demonstraram que a verdadeira força reside na determinação e na devoção à causa. Enquanto os persas buscavam apenas a expansão territorial, os gregos lutavam com fervor para proteger suas terras, seus lares e sua liberdade. Assim, impulsionados por uma motivação incomparável, os gregos resistiram bravamente e conseguiram repelir os implacáveis ataques dos invasores persas, garantindo a preservação de sua civilização e o legado de sua coragem para gerações futuras. Chegou até aqui deixa o like se esse conteúdo é relevante para você e aproveite agora para se inscrever ativando o sininho e você será notificado dos próximos vídeos.